Ele ganha 120 pontos de bobeira Pra vir aqui, só que o menino me falharam a missão Lelê vem de hoje, mas eu não sabia O João Vitor foi lá pra o Corrinho pegar a colher Um dia depois de lá ia pro jogo Eu tô esperando já o Pedro, o Robert, o Leandro, cadê os meninos? Não apareceram não, eu falei lá Jogo de sábado? Antônio veio Antônio veio, ganharam o AX 4 a 0 Ai, tá dando a folhinha também as meninas Tá, mas dá as folhinhas Dienes passou, mano Vai lá ele lá Vai 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 lá Tá aí Ele pagou não? Pagou Acho que ele tá rodando aí Acho que ele tá na outra Na outra É É Tá É É É É É É É É É Tá ali, tá naquele outinho ali, ó. É o que eu perguntei, né? Vamos estar indo, tá? Tá, vamos estar. Tá, vamos estar.